E aí pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre o oitavo episódio da terceira temporada de Origin From, porque eu fiquei com algumas dúvidas e gostaria de compartilhar com vocês pra ver se vocês conseguem me elucidar, principalmente em relação à questão da temporalidade. A gente já imaginava que teria viagem ao passado, mas teve uma pequena coisinha nesse episódio que me chamou bastante atenção. Quando a Julie vai entrar, e aí vai ter spoiler aqui, quem não assistiu ainda o episódio, dá um pause aí. Quando a Julie vai entrar naquela masmorra, o corpo dela fisicamente fica no presente, digamos assim, que é onde tá acontecendo a história de From. Mas a mente dela vai pro passado. Só que ao mesmo tempo em que a mente tá indo pra uma outra dimensão do passado, uma outra temporalidade, ela consegue perceber ela mesma, a Marielle e o Randall ali, tendo aquelas alucinações, mas ela ajuda o Boyd fisicamente colocando a corda. E aí eu fiquei me perguntando, será que ela ajudou fisicamente mesmo o Boyd? Ou será que o Boyd também foi pra essa temporalidade aí apenas através da sua mente? Se for esse o caso aí, a gente tem uma explicação bem interessante pra coisas que o menino de branco possa estar fazendo também. As alucinações que a Julie, o Randall e a Marielle têm, então elas são um eco do passado. Ela consegue ouvir aquelas vozes, aqueles gritos, ela tá ouvindo ela mesma. E aí vocês perguntaram, ah, como é que o Martin sabe qual é o nome da Julie? O Martin também é um dos personagens que ele consegue viajar nessa temporalidade aí, através da sua mente, e isso pode ser comprovado por esse fato dele saber o nome da Julie, e também quando no final da temporada passada, que ele fala com a Sarah, e que ele tá debochando do Boyd no presente. Ou seja, a mente do Martin tá lá atrás, mas ela consegue ainda ver as relações que tá acontecendo nessa parte da história, né? Quando a Julie tá ouvindo o Victor ali e tá ouvindo a sua mãe nas cavernas, eu também fiquei me perguntando, será que ela conseguiria acessar, ajudar fisicamente a mãe dela e o Victor? Porque se ela foi somente, assim, com sua cabeça, com a sua percepção, ela não conseguiria ajudar diretamente. Mas a gente sabe, né, que a Tabitha e o Victor foram fisicamente de verdade, que não foi uma questão de alucinação. Então, nesse caso, a gente precisaria ver como seria a continuação dessa historinha ali, pra saber se existe essa possibilidade de alterar o passado de uma forma mais direta, e não somente nessa questão de temporalidade, mas dimensional mesmo nesse outro sentido. Também ficou claro pra mim que o guri de branco, ele consegue acessar essas temporalidades aí, mas talvez ele consiga das duas formas. Eu vejo que algumas vezes, quando ele conversou com a Sarah, o negócio era totalmente mental, era através de uma telepatia. Assim, quando a história lá do farol lá da primeira temporada ainda, ele fala sem abrir a boca. Mas, ao mesmo tempo, ele tá com o cabelo molhado, ou seja, existe uma fisicalidade ali, mas ele consegue alternar o seu estado mental pra se comunicar. E, ao mesmo tempo, quando ele tá conversando com a Tabitha do farol, no final da segunda temporada, ele fala mexendo a boca, e ele tem uma ação física que derruba ela. E aí a gente fica se perguntando, será que isso também não aconteceu numa temporalidade diferente ali, em que a Tabitha vai pra fora, se machuca e tudo mais? Que são coisas interessantes, assim, no ponto de vista do guri, né? De ele poder ir pro passado, poder ir pro futuro, porque ele quer mandar ela pra uma parte lá do passado pra explicar a história. Isso já ficou meio claro também com a história dessa do Christopher aí, de ter conversado com o guri de branco. Então, esse personagem, ele é muito importante, porque a gente não sabe quem ele é. Eu fico me perguntando, tá? Se existe uma criança, que é esse guri de branco aí, que tem muitos e muitos anos, quem seria a versão dele adulta? Será que ele não poderia ser o Martin? Será que ele não poderia ser um outro personagem que aparece ali e que não ficou diretamente explicado? Então, isso é uma grande questão. Quem seria realmente esse personagem versão adulta? Será que ele participou diretamente lá daquele ritual das crianças? Engamou as crianças? Qual é o papel que ele fez lá? Quem foi que enganou diretamente essas crianças? Então, são várias questões, assim, a respeito do tempo nessa série que são importantes, porque existe a conexão física em alguns momentos, mas me parece ser muito mais mental. Isso também me lembra a esposa do Boyd, que também, né, falou que existiam outras coisas piores. Ele conversou com ela, ela estava apavorada depois de que ela morreu. Talvez ele possa ter conversado com ela também em outras temporalidades. E todas essas pessoas aí que conseguem ter esse tipo de alucinação conseguiriam fazer esse tipo de coisa. Uma outra coisa. Talvez a Tabitha acessou aqueles rituais lá da Pedra Vermelha através da sua mente também, numa outra temporalidade, numa outra dimensão nesse sentido aí. não necessariamente que ela fisicamente esteve lá, mas presenciou nos mesmos moldes da Júlia. Eu achei bem interessante esse episódio, nesse sentido da gente conseguir questionar essa forma com que o tempo está sendo contado, porque isso muda bastante as coisas, já que tu consegue acessar em termos mentais, não garante que nada que esteja acontecendo ali seja apenas uma dimensão de uma outra temporalidade também, de outras coisas que podem estar acontecendo ao mesmo tempo. A gente vê essa agora, mais claramente quando o Martin fala com a Júlia, que existe essa possibilidade de personagens do passado interferirem no futuro e os personagens do futuro interferirem no passado. E isso faz com que a história mude o rumo completamente para as próximas temporadas, porque abre a possibilidade de inserir diversos outros personagens que vão fazer com que a gente compreenda melhor essas dimensões diferentes que foram bem interessantes. Nesse aspecto, achei esse episódio sensacional, porque me abriu para uma possibilidade gigantesca de aberturas na história para contar outras narrativas, para a gente descobrir quem são aqueles personagens lá iniciais que começaram essa história. E vai ser possível acessar o passado muito provavelmente por causa daquelas árvores que têm as datas específicas. Então, as datas talvez sejam momentos chaves na história que mudaram algum tipo de rumo, inclusive no futuro, porque a gente sabe que tem datas que mostram mais para frente. Vou esperar para ver, tentar imaginar algumas outras respostas em relação a essa questão do tempo, mas fiquei bastante com a pulga atrás da orelha, estou cheio de dúvidas aqui, não consigo responder elas. Se vocês conseguirem, escrevam aqui embaixo, me ajudem bastante. Um abraço e até o próximo vídeo.